Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosidal e sejam muito bem-vindos ao canal. Tá com cabelo fraco e danificado? Talvez eu tenha uma linha que possa te ajudar. Hoje eu vou estar falando da linha Resgata Fios, o SOS que o seu cabelo precisava. Bom, como a gente tá vendo aqui, essa é uma linha de Resgata Fios, né? É uma linha aqui reconstrutiva. A da Belly é uma marca que eu não conhecia. Eu conhecia através dos vídeos da Karol Kiyoko que a marca tinha acabado de lançar um kit de cronograma capilar, um todo roxinho que eu vi na Karol. Aí fiquei doida, doida, doida e estandecida atrás do kit. Ela já tinha reservado outras coisas também. Mas por sorte, por acaso, eu tava andando aqui em Salvador, passei numa farmácia e vi que a da Belly tinha chegado em Salvador. E aí, na ânsia de experimentar os produtos, comprei a primeira coisa que eu encontrei, tá? Então, assim, tava ali a linha de lisos, né? Que eu comprei um molinho. Por sinal, gente, que óleo maravilhoso. É tão maravilhoso que eu já quero a linha inteira. Que tava completa a farmácia. Era realmente a linha Resgata Fios, que é composta por shampoo, condicionador e máscara. Eu não sei dizer se tinha em Livim. Eu não vi Livim na farmácia. Os ingredientes da fórmula dessa linha são colágeno, queratina vegetais, vitamina E e pró-bio 5. Sobre o colágeno, né? Como você sabe, é um ativo extremamente reconstrutor. Ele é encontrado na maioria das formas de produtos reconstrutivos. Recupera os fios, preenche as lacunas. Dá força e resistência. Poderoso repositor de massa. A queratina vegetal, ela é extraída de grãos como milho e trigo. É outro poderoso repositor de massa e também fortalecedor de fios. A vitamina E é um antioxidante. Neutraliza os radicais livres, evita quebra e fissura dos fios. E por último, a pró-b5. A pró-b5 é responsável pela emoliência e pela hidratação. Ela tem três itens aí, muito voltados para a reestrutura do fio, fortalecimento e a recuperação do cabelo. E uma agente hidratante. O shampoo diz, limpa sem danificar e fios mais sedosos. De fato, ele limpa realmente sem danificar. Uma coisa que me chamou a atenção nesse shampoo, ele é a textura. Ele é meio... ele é um shampoo perolado, tá? Mas ele tem uma textura muito consistente. Ele tem uma textura mesmo de gel, sabe? Ele é um shampoo denso. Tá vendo? Até pra cair ele demora um pouco. Vendo como ele não escorre com facilidade? Ele não é um shampoo muito líquido. Ele é um shampoo meio denso. Então ele é um shampoo que eu acabei preferindo também trabalhar naquele esquema de diluir a porção que eu vou usar numa fração de água. Principalmente quando a minha raiz tá muito oleosa, porque eu acho que fica mais fácil de espalhar, tá? Ele limpa bastante, ele limpa sem ressecar. Mas esse é um shampoo, gente, que assim... ele já denuncia o que essa linha vai fazer. A sensação que eu tenho é muito parecida com aquele Novex Colágeno, sabe? Que é um produto pra encorpar fios. Eu sinto o cabelo mais grosso e mais volumoso. Já senti que ele é um produto voltado pra reconstrução logo na lavagem, sabe? Então eu já sinto o meu cabelo muito volumoso na lavagem. Então você que tem cabelo volumoso, você fica atento aí a esse shampoo, viu? Mesmo diluindo a água, ele... sabe? Eu sinto o cabelo mais grosso, mais volumoso. E aí a gente tem a máscara. A máscara vem na versão de 800 gramas. Ela é uma máscara branca e é uma máscara densa, sabe? Mas ela tem aquela textura de manteiga quando você enluva. E tem um cheirinho bem suave, sabe? É um cheirinho, gente, que lembra sabonete. É, tem um cheirinho de banho de sabonete. Levemente atalcado, sabe? Sabe aqueles sabonetes infantis? Tem essa pegada de sabonete infantil. Eu não senti o cheiro dessa linha ficar no meu couro cabeludo, não. Então se você não gosta de fragrâncias doces, você fica tranquila. Aqui diz que é uma máscara de hidratação. Mas, gente, assim, a máscara de hidratação com agentes de reconstrução. Apesar de ter escrito aqui máscara de hidratação, eu não colocaria ela na etapa de hidratação do cronograma capilar. E eu ponho essa máscara na etapa de reconstrução mesmo, tá? Aqui tá dizendo que é pra fios danificados e porosos. Repara, fios danificados, efeito de esmaia cabelo. Então, lá vamos nós, tá? Danificados e porosos. Realmente, você menina do cabelo danificado, você vai gostar desse produto. Porque ele dá, sabe, aquela... Você sente que o cabelo tá mais pesado, mais reconstruído mesmo. Mas efeito de esmaia cabelo, então... Né? Assim. Vamos trabalhar com os fatos. Tá vendo meu cabelo aqui? Ele não tá desmaiado não, viu? Aliás, como eu disse, ele tá bem volumoso, ele tá bem inflado. Eu achei que essa é uma máscara bem fácil de enluvar o cabelo. Você coloca e você já vai sentindo o tratamento. Então, assim, sabe aquela máscara de reconstrução que você sente a reconstrução? Essa aqui nem parece que é um produto de farmácia, sabe? É um negócio, assim, potente. Então, se você tá querendo um produto barato e que você sinta o efeito, assim, a potência, vai pra essa máscara aqui. Você menina do cabelo danificado, você vai gostar dessa máscara. Mas entenda que essa máscara é pra recuperar cabelo. Tá? Então, você vai sentir o fio grosso, você vai sentir o fio pesado e você vai sentir o fio volumoso. Essa não é a etapa que o seu cabelo vai sair assim, menina, uuuh, tô desmaiado. Não foi o que eu senti no meu cabelo, não. Mas é a máscara que tem os ingredientes que o meu cabelo necessita, porque o meu cabelo danificado. E como vocês sabem, gente, eu tenho relaxamento por toda a extensão do meu fio, né? Exceto pela raiz que tá crescendo, mas eu tenho relaxamento por toda a extensão do meu fio. E aí, gente, eu vou mostrar o meu cabelo como ele tá. Eu tô com um pouco de raiz crescida. E aí, gente, vocês tão vendo que o cabelo está inchado? É isso mesmo. O cabelo tá inchado, tá volumoso. E assim, difícil de domar. Assim, você tem noção, porque ele tá mais baixo hoje, eu tive que usar a minha prancha de gestão profissional na temperatura máxima. E ainda assim, o cabelo tá uma pequena cacatua aqui atrás. Se eu for dormir sem nero, eu não consigo passar a semana. Pra você entender. Então, pra você, menina cacheada, menina que tá com o cabelo crespo, então, você vai sentir um aumento de volume aí, viu? Essa não é aquela máscara que o seu cachinho vai pra baixo, não, tá? O cachinho vai pra cima. E se você seca com difusor, então, meu amor, gosto muito de você, Leãozinho. É uma máscara que eu sinto realmente poder de reconstrução. É pra isso que ela serve. O que eu discordo é que ela seja uma máscara de hidratação. Ela hidrata, hidrata, mas eu sinto mais ativo de reconstrução do que hidratação nessa máscara. E eu não sinto efeito de desmaiar cabelo. Pelo contrário. Eu acho que pra quem tem cabelo ralo, cabelo sem volume, sem peso, principalmente aquelas pessoas que tem cabelo descolorido, né? O cabelo que tem um fio muito agredido por química, que fica retocando a química no cabelo já processado por química, vai gostar disso aqui, mina, que vai dar um ressuscita nesse seu cabelo, né? Você tá pensando assim, ah, eu quero uma máscara baratinha, que eu sinta algum efeito de reconstrução, vai pra essa aqui, porque eu realmente senti a reconstrução nesse cabelo, viu? E assim, é o peso da reconstrução, né, gente? E o cabelo fica volumoso, fica encorpado, não há do que reclamar, né? A gente também não pode ficar com esse produto o tempo todo de desmaiar cabelo, não, porque são muito bonitos, mas é um produto que resolve o problema do seu fio. E por último, condicionador, né? Aqui fala pra cabelos anificados e porosos, intensifica a maciez, toque aveludado. Sim, ele tem um toque aveludado, ele ajuda a desembarassar muito o cabelo também, facilita as madeixas, mas como eu falei, eu não sinto aquele efeito de desmaiar cabelo que eu normalmente sinto com esses condicionadores. Normalmente o que eu vejo dessas linhas, quando a máscara é bem pesada, o condicionador costuma ser mais leve, pra deixar o negócio mais fluido e tudo mais, mais embaraçante, mas essa aqui não, viu? O negócio aqui é pra reconstrução, 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 reconstrução e reconstrução. É o time da reconstrução aqui, não tem brincadeira não, viu? Sobre o efeito antiporosidade, gente, assim, antiporosidade, eu também não senti muito efeito de antiporosidade, não. Não sei, acho que eu tô muito acostumada com vinagre de maçã. Sei lá. Eu sinto mais realmente o efeito dos ativos reconstrutivos mesmo. Antiporosidade, acho que eu não senti muito, não. Ela é... Olha a textura desse condicionador, gente. Ó. Tá vendo? Firme. O condicionador dessa linha é mais firme que a máscara. Então, assim, eu acho que ele é extremamente condicionante, mas ele não foge da linha dos produtos, que é ter uma proposta de um produto reconstrutor. Ele tá aí pra isso, minha filha. Então, se joga. Se você é menino do cabelo danificado e quer experimentar uma linha assim, esse tipo de produto, gente, que na primeira lavagem você sente o efeito. Mas, assim, vocês estão vendo aqui que... Volume, né? O cabelo tá volumoso. Então, assim, se você tem couro cabeludo seco, se você não gosta de volume, se você não tem o cabelo extremamente danificado, repense o uso dessa linha, tá? Porque aí pode ser que ele não entregue o resultado que você deseja. Essa é uma linha voltada para cabelos muito danificados. E aí, já conheceu os produtos da Dabelle? Assim como eu conheci os produtos da Dabelle pela Brilhosa? Então, me fala mais sobre isso. Que outras linhas da Dabelle você gostaria de ver aqui no canal? Eu já tô de olho na linha de lisos. E se tiver babosa e oliva, vou correr atrás dela também, além daquele cronograma capilar dos sonhos, gente. Que se chegar em Salvador, eu vou correndo atrás. Se você gostou, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, deixe um comentário aqui embaixo, que você já sabe, gente. O comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Nos vemos lá no Insta. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!